oi eu sou isaac e bem vindo ao be my frag e esse aqui é mais um be my vlog meu quadro onde eu faço vlogs nada de muito criativo na verdade então falar sobre o que está acontecendo agora é vocês podem ver que atrás o meu cenário está mudando isso nem umas peças legais aqui depois eu posso até falar fazer um vídeo explicando o que eu tenho aqui atrás vamos entrar mais peças como você está vendo tem uns espaços que estão vazios já existem as coisas que vão entrar aqui mas falta colocar na moldura e aquela coisa que eu sou pragmático então tem que ser o que eu quero e nada mais serve e até achar o que eu quero podem ter meses e anos nesse meio do caminho enfim falar sobre o canal eu fiz um vídeo sobre o curso no youtube para aumentar os seus views deu certo mais de cinco mil pessoas assistiram deixar um like tive um boom de inscritos ter um mil inscritos uma coisa assim os views bombaram outros vídeos pegaram carona tudo e cresceu enfim o canal deu um boom nesse mês eu espero eu espero muito conseguir manter essa sequência é quem sabe fazer igual da o da vi joão né vou chutar hein vou chutar hein vou chutar hein é fazer o que mil inscritos por mês será que consigo então até o final do ano ter 10 mil inscritos vou passar o alice pop passar o alice pop mario vai ficar as outras quem mais essa galera que tá aí vou passar enfim ou o mario vai casar o examen é um canal legal o alice pop não não gosta do alice pop é enfim tô feliz com o resultado que aconteceu tá legal tá tranquilo tá favorável é outra coisa eu queria falar também é fazer um marco aqui com muitos outros youtubers estão fazendo sobre a convulsão pode se dizer assim como só não é muito forte isso é um ponto crucial que o brasil chegou política e blá 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 como muitos sabem eu sou um liberal sou contra o governo acho que o estado é uma quadrilha e que imposto é roubo então de certa forma eu tenho alguma esperança por mais que seja a esperança esperança em burocratas esse é só nunca dá certo mas a gente pode dar uma sorte parecida com a da argentina e ver aí nosso dinheiro valorizar o poder de consumo do brasileiro aumentar enfim vou deixar de ser menos miseráveis conseguia adquirir coisas a preços razoáveis isso já seria um grande passo negócio né é você ter noção uma compra que eu fiz vamos dizer de 100 dólares e é por 400 reais em uma semana na outra semana ela sai por 350 e na outra 300 e na outra 250 tanto 200 quer dizer eu fiquei rico e nem sabia né é basicamente isso que eu estou esperando que aconteça que o meu dinheiro passa a valer mais e eu consigo voltar a consumir porque vamos combinar pagar 200 reais para jogar live é chato eu não renovei minha live e me recuso a pagar 200 reais para jogar não vou pagar vou esperar baixar estou apostando que a de uma vai cair tal e bom basicamente é isso espero que vocês continuem comigo deixando isso joinha para dar um up no conteúdo assinar o canal compartilhar passa para a tia passa a vó passa a papagaio enfim vai passando para frente aí que a gente está junto nessa e é isso de mais prague